Cuidado com o seu déficit de calórios. Tá tipo eu, cara. A ansiedade que você tem em perder a sua barriga pode levar, juntamente com isso, a perda de massa muscular. Nós temos, dentro do nosso projeto 60 dias, um tratamento especial pro falso magro. Tem um módulo lá só sobre falso magro. Por quê? Porque ele precisa de um pensamento diferente. Eu quero perder essa barriga. Tá, primeiro ponto. Você tem que aumentar em massa muscular pra aumentar o que nós chamamos taxa de metabolismo basal. Fazer com que o seu corpo gaste mais calorias. Primeiro ponto. Segundo, não é se sacrificando no cardio que você vai perder essa barriga. Eu conheço pessoas que ficaram magro, feito um varapau e ainda continuam tendo uma barriguinha. E flácido. E flácido. Por quê? Porque cada vez que você se sacrifica no cardio, carente de massa muscular, o seu corpo vai tirando mais massa muscular junto com a gordura pra compensar esse déficit calórico. Eu não gosto de déficit calórico agressivos para falsos magros. Talvez ele montar uma dieta com alimentos saudáveis com equilíbrio calórico com o seu basal e permitir que o déficit calórico seja através do cardio moderado e do treino de musculação. Aonde o foco é o treino de musculação. Sinalizar pro seu corpo que ele precisa dessa massa muscular. Pra que à medida que você vai perdendo gordura, essa massa muscular seja preservada ou ela até aumente. É possível perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. É possível. Cientificamente é possível. O que você precisa fazer pra isso acontecer? Primeiro, ter uma boa taxa de consumo de proteínas. Segundo, treinar com foco em hipertrofia. Não é porque você está em restrição calórica que você vem com esse papo de fazer séries de 20, 25 repetições com menos carga. Isso não existe. Não existe série de definição e série de crescer. O que existe é treino hipertrófico. E esse treino de hipertrofia é muito importante quando você está perdendo gordura pra mostrar pro seu corpo que ele tem que manter essa massa muscular porque você submete ela a grandes esforços. Terceiro ponto. Você precisa periodizar o seu treino. Porque você é um falso magro. Você não tem uma boa genética pra ganhar massa muscular. Então tem que haver períodos de descanso para o seu corpo, no descanso, reparar esse tecido micro-lesionado e continuar construindo massa muscular. Concorda, Julião? Com certeza. Ele precisa adicionar um descanso no meio da semana pra fazer o processo de recuperação adequado e conseguir manter o rendimento. Senão ele começa a semana bem. Final de semana os treinos dele estão horríveis. E no caso dele que ele falou que ele está doente, Renato. Como que uma pessoa doente consegue se alimentar? Doente foco na sua doença. Na doença. Eu com uma dor de cabeça não sirvo pra nada. Eu não vou pensar em treino se eu estiver com uma dor de cabeça danada. Então, mantenha a sua dieta, mantenha a sua alimentação e se prive do treino. Comer limpo.